Tchau, tchau. O que é porra? Eu estou refiando. Eu estou refiando. Eu estou refiando. Fale, Fale. Fale, Fale. Fale, Fale. Fale, Fale. Olha só o Neveson! Vai, 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 é só o Neveson! Chupa! Chupa! Ele vai ter um morro em Gerson! Ora ele vai ter um morro em Gerson! Espera que o Neveson não enfoque um morro em Gerson! Ele vai ter um morro em Gerson! Ele vai ter um morro em Gerson! Seu Neveson! Seu Neveson! Um abraço! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos.